O Fábio Mariano tá aqui pra falar com a gente de sustentabilidade, de cidadania, ele que é sociólogo especialista em consumo. Ouviu essa do Chile, Fábio? Bom dia! Olá, bom dia, bom dia! Ouvi, ouvi sim! Que loucura! Ouvi também, né, a disputa antes entre duas parlamentares. Meu Deus, gente! Temos muita loucura desse mês, né? Tudo aí rolando! Pra quem não tava acompanhando a gente aqui no nosso horário local, que a gente tava noticiando agora há poucos, foi a briga de duas parlamentares, duas vereadoras de São Paulo, e elas brigaram e chegaram aos finalmente. Então tá uma acusando a outra aí. Que loucura, né? E a gente vai falar do que hoje, hein? Black Friday! Dá pra ter consumo consciente na Black Friday? Ou Black Friday já é assim, pronto, desandou? Pois é, né? O que não pode ser essa briga entre as pessoas, entre os consumidores e consumidoras, devido a Black Friday e dá pra ter consumo consciente, sim, na Black Friday? Bom, antes de tudo, a Black Friday está se aproximando. E o que é essa tal de Black Friday? A tal de Black Friday é um período de descontos que nasceu nos Estados Unidos, se expandiu pra vários países, inclusive pra nós aqui no Brasil. Desde 2010, a gente tem uma Black Friday bombando. Curiosamente, a nossa Black Friday aqui no Brasil, ela começou online e ela continua bombando online. Nós temos também no ambiente presencial, mas, curiosamente, os brasileiros querem comprar online durante a Black Friday. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, porque dá pra gente ter um consumo consciente, um consumo consciente. Nosso dinheiro pra não gastar muito, pra não gastar mais do que eu previsto, mais do que eu devia, e também com o meio ambiente, gerando aí uma sustentabilidade. Então, olha lá, Black Friday esse ano, que é esse período intenso de descontos, aonde os preços são muito reduzidos, abaixam bastante, são oferecidas aí boas promoções, e vai acontecer na última semana de novembro, principalmente na última quinta, na última sexta-feira de novembro, mas, desde já, estão sendo aí anunciados os produtos e também os preços. Então, primeiro, faça uma lista, faça uma lista e mantenha o foco, organize o que você pretende comprar durante a Black Friday e mantenha-se ali, nesse foco, porque, se não, obviamente, a gente acaba sendo atraído aí pelas outras promoções, pelas ofertas, e acaba desviando do nosso foco. Compare os preços, inclusive, dica importante pra nós, compare os preços desde agora, porque acontece, sim, de algumas lojas, alguns sites, aumentarem os preços, olha só, hein? Já nesse período, aí quando vai chegando a última semana de novembro, os preços são reduzidos, só que, na verdade, não é uma oferta, eles estão voltando ao preço normal, antes daquele aumento. Então, muita atenção. Procure por marcas que promovam sustentabilidade, por marcas que apoiem causas. Em geral, essas marcas, elas trazem esses selos, elas trazem esses indicativos, elas expliquem isso mesmo na Black Friday. Verifique também se esses sites são confiáveis. Então, como que a gente faz isso? Dá uma olhada lá no Procon, o Procon tem uma listinha no site do Procon, de todas as empresas, de todos os sites, que durante a Black Friday são, de fato, confiáveis. Olha só que bom isso, né? Você está comprando online, às vezes fica inseguro. Epa, será que vão entregar? Será que esse site é confiável? Deixa eu pegar o nome aqui do site. Vai lá no Procon, confere. Se o nome tiver tudo ok, oba, oba, né? Então, pode fazer a sua compra, sim, né? Também verifique se o produto que você está comprando ali, nesse site, está com selo da Black Friday. Não são todos os produtos colocados em promoção durante a Black Friday. Eles que estão, então, de fato, trazem também o selo Black Friday. Então, dessa forma, e começando até antecipadamente, já comparando os preços, você deve ser mais consciente com os dinheiros, né? E otimizar os seus recursos aí durante a Black Friday e aproveitar a promoção sem briga nenhuma. Olha só que coisa boa. Valeu, Fábio. Obrigado pelas dicas, né? Sem culpa é bom, né? Sem culpa é bom, é isso. Sem culpa e sem briga. E sem briga. É isso que vale. Fábio, obrigado por hoje. Bom feriado pra você. Até semana que vem. Ótimo feriado, ótimo final de semana, muito afeto pra todas e todos. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau, tchau. Estamos falando de consumo ainda por aqui?